Isso, 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 a devassa é eternamente chaves. Roberto Gomes Bolonhos foi sem querer querendo o amor universal dos povos grande e pequeno. Roberto Gomes Bolonhos, Elche Espírito, um mexicano engraçado, chapolim colorado. Chaves, abres, os risos dos peitos guardados. Chaves, abres, os sonhos dos mundos quadrados. Chaves, abres, os risos dos peitos guardados. Chaves, abres, os sonhos dos mundos quadrados. Alô, dona Florinda, a vida é linda. Apesar da velha bruxa do 71, tem o Kiko, o professor Girafares, o Seu Madruga e a Chiquinha, o Senhor Barriga e o Onho. Eterno Chaves entrou pra história, alegre memória da televisão. Eterno Chaves entrou pra história, alegre memória da televisão. Isso, 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 é a banda devassa, isso, 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 isso.